Olá a todos hoje graças a crescimento de da internet muita gente está tornando milionário especialmente com crescimento de redes sociais é isso que eu vou ensinar no vídeo para você uma forma você vai usar seu celular sua rede social suas redes sociais pode ser um delas para você conseguir ganhar $60 a cada 30 minutos e se você colocar na prática do jeito certo você pode ganhar até mais vamos lá mas antes eu quero convidar você para se inscrever no canal deixar seu like compartilhar algumas pessoas e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo vai sair conteúdo geralmente sobre como ganhar dinheiro na internet bom o vídeo de hoje é ganha $60 cada 30 minutos ganha dinheiro online 2021 isso mesmo primeiro site que você vai entrar é social trade a.com social Instagram.com é uma plataforma que facilitar você vende sua conta Instagram o compra Instagram o compra visualização o compra seguidores isso mesmo olha aqui o baú excel Instagram account tá vendo aqui e ele explica passo passo se você quer comprar quer vender clicar aqui se você quer comprar aqui tá vendo ele mostra tudo para você olha aqui agora eu sei que você tá perguntando mas quanto dinheiro eu posso ganhar mas calma você não vai precisar e quebrar a cabeça ou você vai falar não tenho dinheiro como eu vou continuar com isso eu vou vou mostrar para você uma técnica prestar atenção imagina aqui uma conta de 2 a 5 mil seguidores clicar nele quando você clicar no valor é escolher 2 a 5k account é uma conta que tem dois mil falores que significa seguidores você pode vender por 120 dólares 120 dólares hoje quase 800 reais tá bom bom esse é um dos preços tem mais pode ser de 130 mas esse preço ele não é fixo olha aqui 3 a 3 a 2 mil falores que é seguidores é 140 dólares agora vamos pegar 5 a 20 mil 5 a 20 mil quanto vai sair e 300 em 230 230 230 240 190 240 240 270 290 tá vendo vamos pegar mais imagina você tem uma conta que tem 20 a 50 mil 100 mil seguidores seguidores e você quer ganhar dinheiro com isso você pode vender até 400 600 500 600 700 tá vendo bom agora imagina você tem uma conta que tem 100 mil seguidores quando você pode vender 1.400 500 mil 500 800 1200 bom aqui são os preços agora imagina você não tem uma mas você quer ganhar dinheiro com as pessoas que estão animado para comprar conta instagram para crescer instagram o que você vai fazer aqui é o meu primeiro site social tu e dia ponto com anota aí porque você vai precisar se você clicar aqui como funciona o it works ele vai explicar mais coisas para você ele facilitar você conectar as pessoas tá vendo um o traduzinho português para a gente entender certinho junto compra a conta o cancela sua oferta depois de você escolher sua conta entre 12 categorias diferente você pode clicar no botão comprar agora o cancela sua oferta está vendo as ofertas precisa ser aprovado três faça o pagamento quatro e se ver sua nova conta e depois o vendedor e seu pagamento então esse site ele conecta quem quer vender conta com quem quer comprar conta ele conectar quem quer comprar conta também com quem quer vender quem quer vender com quem quer comprar vice-versa agora o site número 2 vou apresentar para você olhar que o preço aqui o preço aqui como eu mostrei para você é muito alto muito alto aqui é muito alto agora vamos no segundo site que é vigar ris.com como funciona também é para você comprar e vende e outras coisas no instagram do instagram tá aqui se você quer comprar sem falou é só sem seguidores votar sem português para todo mundo entender certinho como funcionar o negócio prestar atenção porque esse vídeo vai ajudar você com certeza compra seguidores do instagram com entrega rápida é o seu nome tá vinte por cento de desconto hoje se você quer comprar sem seguidores você vai precisar até 3 dólares o 2.99 dólares você receber sem seguidores se você quer comprar 500 vai ser seis dólares mil seguidores 12 dólares ponto 99 vamos dizer 13 imaginar você quer uma conta de cinco mil seguidores é 40 dólares vamos vamos ver cinco mil seguidores no outro site quando precisar 5 mil seguidores tá vindo 5 mil vamos ver aqui 5 mil a vinte mil seguidores 5 mil seguidores é uma conta de cinco mil seguidores não vou pegar esse cara tá de cinco mil seguidores exemplo essa daí de dois mil dois mil seguidores é 120 imagina 12 mil imagina 12 mil seguidores 120 e vem aqui agora no virar mais 5 mil seguidores você comprava o 40 e você vende por 120 o que você faça você compra a conta aqui e você vende aqui o que você vai fazer agora prestar atenção se você não prestar atenção você não vai conseguir ganhar e vai encravar o que você deve fazer e você vai e nessa conta nessa nesse site que é social toledia.com você vai criar uma conta e você vai 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 falar que você quer vender aqui e depois você vai ver aqui você vai falar você quer comprar você vai comprar conta aqui e você vai vender no outro olha aqui olha aqui você vender aqui no social trader e você compra aqui você compra barato aqui você vende caro aqui e assim você ganha dinheiro todos os dias agora você pode estar perguntando será que funciona hoje as pessoas mais famosas mais famosa do mundo está comprando seguidores porque tem um tempo tem um tempo tem uma luta para quem tem mais seguidor seguidores no instagram no facebook no youtube no tanto nas todas as redes sociais é uma boa oportunidade para você ganhar dinheiro em cima tá vendo aqui você comprar mais barato e aqui você vende mais caro isso mesmo assim que você conseguir ganhar até 200 dólares por dia se você ficar só fazendo isso sua vida já resolvido para ficar sempre ocupar com dinheiro tá ligado olha aqui e aqui tem muito agora como funciona imaginar você quer comprar qualquer um desse daqui qualquer um você quer comprar você vai fazer o seguinte é o que você vai fazer você somente vai escolher tá qual você quer comprar você escolhe qual você quer comprar entendeu vou tirar em português porque quebrar um pouco o site tá e qual você quer comprar e qual você quer comprar você escolher se você quer comprar lá você pode comprar lá também se você quer comprar falar mas você compra falou está vendo falou essa aqui olha aqui falou é se você quer visualização você clicar no visualização como funciona imagina você quer comprar esse cara você clicar nele aqui esse plano de 5 mil visualização e você vai digitar aqui é o seu instagram tá aqui é seu e-mail aqui a quantidade você quer você clicar no contínuo e assim você vai finalizar forma de pagamento que tem são várias tá você escolhe qual forma de pagamento você quer e aqui é o mesmo se você quer comprar qualquer um daqui você clicar nele tá 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 compra você faça seu pedido tá vendo você preencher certinho e você enviar ele vai responder mais rápido possível forma de pagamento tem Paypal tem transferência bancária tem várias formas de pagamento disponível bom agora tem um terceiro site que eu quero apresentar para você que tem um afeto mais barato que é pro peri.pt Instagram esse cara tá você vai vir aqui por exemplo se você quer seguidores clicar aqui seguidores olha aqui 10 seguidores gratuito nem paga nada sem seguidores um dólar ponto 30 só 252 horas 500 seguidores 4 dólares sem 10 mil seguidores 70 dólares imagina um milhão 500 mil seguidores você pagar 239 dólares uma conta instagram com 500 mil seguidores você conseguir fazer marketing por outras pessoas que vão pagar você esse valor somente para divulgar algo no seu na sua conta então pessoal aproveitar o que você vai precisar fazer agora primeiramente você vai criar uma conta Instagram depois você criar conta Instagram você vai no social Twitter você vai criar uma você vai você vai escolher o plano que você quer por exemplo você escolhe categoria você quer comprar tá tá você escolhe e você solicitar e aqui você compra aqui na via res ou você pode comprar aqui também no por seu próprio ponto PT você compra aqui e você vende aqui como você fazer isso você compra seguidores por seu canal você crescer seu canal e depois você vem não é canal pedro seu sua conta Instagram e depois você vende você criar uma conta Instagram você vem aqui para você crescer sua conta aqui você comprar e seguidores e depois você liquidar sua conta aqui para vender e você ganhar dinheiro criar uma nova conta e pessoal você pode escolher categoria se é jogo ou se é carro bicicleta cinema música qualquer tipo categoria tem aqui tá você escolhe e ficar criando um monte de conta Instagram assim é crescer eles e vende eles e ganhar dinheiro isso é uma boa oferta se você gosta se inscrever no canal e deixa assim o like e ativa a notificação tchau tchau